Bom dia a todos. Obrigado por terem vindo a esse encontro aqui. Nosso objetivo, tal como anunciado, é basicamente falar do recém-concluído acordo da Cursul União Europeia, cujas negociações finalizamos agora na última sexta-feira em Bruxelas. Bom, queria dizer que foi um trabalho, o resultado de um trabalho negociador longo, contarmos do começo do processo, 20 anos, como temos dito, mas que se intensificou muito nesses últimos seis meses, em função das novas atitudes, novas posturas do Mercosul, em grande parte do governo brasileiro. O Tamaraty coordenou o conjunto do processo, o Tamaraty coordena as negociações externas do Mercosul, mas, evidentemente, foi um trabalho de equipe muito intenso, muito especialmente com o Ministério da Economia e o Ministério da Agricultura. Então, queria enaltecer muito aqui a coordenação excelente que tivemos com a ministra Tereza Cristina e com o ministro Guedes e suas respectivas equipes, assim como de outros ministérios, acho que um acordo cuja negociação envolveu talvez 10, 12 ministérios, então, não quero nem citar aqui todos os demais ministros que foram envolvidos e que participaram e que contribuíram com suas posições, com o seu dinamismo para essa consecução. Dentro do Tamaraty, queria destacar muito especialmente o papel do negociador-chefe, embaixador Pedro Miguel da Costa e Silva, cujo trabalho realmente foi excepcional, de toda a sua equipe, nesse período, sem o qual não teria sido possível essa conclusão. Igualmente, preciso mencionar, não fazia parte diretamente da negociação, mas a coincidência de datas com a reunião do G20, onde estava o presidente Bolsonaro, foi também, acho que muito relevante, muito importante para a consecução desse acordo e para a visibilidade que ele ganhou e para o dinamismo que isso imprime na nossa atuação externa. E, nesse sentido, também queria aqui deixar registrado o excelente trabalho que foi desempenhado pela equipe que preparou a nossa participação no G20, enfim, a participação do secretário-geral Otávio Blandelli, que acompanhou o presidente nesse momento, e do embaixador Norberto Moretti, que coordena, que chefia a secretaria responsável pela preparação do G20. Bem, houve, portanto, uma conjunção de fatores que contribuíram para que tivéssemos esse desfecho positivo dessa negociação. Já tenho tido a oportunidade de falar um pouco sobre isso, a determinação dessa administração do Brasil de levar adiante essa negociação, de transformar o Mercosul numa plataforma negociadora eficiente, de fazer os movimentos necessários para chegar a esse desfecho, assim como a nossa excelente coordenação com os demais países do Mercosul. Quero destacar muito especialmente o papel da Argentina, que exerceu a presidência por tempo ali, justamente, nesse semestre, e que teve um desempenho extraordinário também como presidência do bloco nesse momento tão importante, graças também à determinação do presidente Macri. Então, esse entendimento, essa coincidência de visões entre os presidentes Bolsonaro e Macri foi também decisiva. Já mencionei a questão do trabalho em equipe dentro do governo brasileiro, e não só no livro dos ministros, mas a excelente coordenação entre as equipes negociadoras dos diferentes ministérios foi também fundamental. Eu acho que esse acordo também é o resultado e ele abre uma nova visão, uma nova visão de inserção internacional do Brasil. Ele faz parte de uma visão que nós temos aqui no Itamaraty, que todo o governo tem, o ministro Guedes, muito especialmente, tem essa visão também, então nós estamos muito alinhados em torno disso, que é a visão de um Brasil grande, de um Brasil no centro das grandes decisões mundiais, de um país que abre a sua economia para se inserir melhor nos fluxos internacionais, e isso também com parte de todo um processo de reformas internas, que, temos certeza, fará o Brasil muito mais competitivo, uma economia muito mais sólida, dentro de um país muito mais próspero e muito mais coeso, muito mais dinâmico. Nessa visão, nós enxergamos um país que tem os recursos naturais, que nós sabemos, que tem cada vez mais a bênção de ser uma potência energética, com pressão e outras tantas fontes de energia. O tema da energia barata é, hoje, absolutamente fundamental para o crescimento, para o desenvolvimento. Um país que se dedica agora a atrair mais tecnologia, tecnologia de ponta, através de novas parcerias. A criação de o que será, tenho certeza, uma rede de importantíssimos acordos comerciais, dos quais esse, com a União Europeia, é o primeiro. Mas, vamos adiante, concluindo as negociações que já estão em andamento e abrindo novas. Um país que terá, também, temos certeza, com a reforma da Previdência e com outras reformas, a estabilidade fiscal necessária. Um país que começa a ter muito mais liberdade econômica, desregulamentação, liberdade para empreender. Onde não temos mais o Estado administrando a economia e administrando a circulação de riqueza, a circulação de pobreza. Hoje, nós temos um Estado que passa a ser parte de um processo de uma economia dinâmica, uma economia que se abre, uma economia baseada na produtividade, baseada no setor privado, baseada no empreendedorismo. Então, tudo isso junto, nós estamos vendo que pode transformar o Brasil, e temos certeza que vai transformar o Brasil, em uma grande, acho que podemos dizer isso, em uma potência mundial. Então, eu acho que essa negociação com a União Europeia é parte desse processo. É parte desse processo e ela está sendo celebrada, eu acredito, justamente por muitos, porque existe essa visão de que não é simplesmente esse acordo, que traz vantagens muito importantes para a economia brasileira, para o setor produtivo brasileiro. Mas, além disso, é uma pedra importante nessa construção, nessa construção que tem diferentes dimensões, como eu dizia, de um país completamente diferente, de um Brasil grande, de um Brasil que se afirma e que terá uma presença central no mundo. Bem, um dos fatores fundamentais desse acordo com a União Europeia é que, além do mercado que ele abre para produtores brasileiros na União Europeia, ele começa um processo de posicionamento do Brasil nas cadeias globais de valor. Hoje, o Brasil está muito ausente dessas cadeias globais, que se tem formado de maneira muito acelerada nos últimos dez anos, e a nossa ausência nesse mundo dos grandes acordos comerciais vinha prejudicando o nosso setor produtivo, vinha esvaziando a nossa indústria, vinha tornando o Brasil um país que não está nessa rediginamização da indústria, onde hoje você tem os produtos, não são produtos de um país, geralmente, são produtos que têm partes, peças, componentes, serviços incorporados, que vêm de dezenas de países diferentes. E só com a presença nessas grandes cadeias é que um país consegue seu desenvolvimento industrial, tecnológico. Acho que o Brasil passa a ser, com esse passo, um país completamente diferente, muito mais presente nessas cadeias. Acho que isso é um dos motivos pelos quais o nosso setor industrial, pelo que eu tenho visto, tem elogiado o acordo com grande entusiasmo. Isso também porque, como eu disse, como o próprio presidente também afirmou lá no Japão, esse acordo destrava e acelera outras negociações. Então, também, além da importância em si, nós pretendemos, muito em breve, muito trabalho aqui para a nossa equipe, mas já mostrou que é totalmente capaz disso, fechar novos acordos. O Brasil assume agora, em julho, a presidência para a Templo do Mercosul, por esse semestre, acho que temos condições de fechar mais dois acordos aí nesse semestre, pelo menos, e mais a seguir, outros, acho que em um período de dois anos nesse governo, certamente teremos criado uma rede muito densa de acordos comerciais do Brasil, com grandes economias, com economias que são polos tecnológicos. Aí temos nessa lista de próximos acordos que pretendemos fechar a EFTA, a Zona de Livro de Comércio Europeia, que tem os países europeus que não são nomes da UE, Singapura, Coreia, Canadá, esses que já estão em andamento. Acho que esse acordo com a União Europeia já era um interesse crescente do Japão, por exemplo, uma negociação conosco. com os Estados Unidos, como o senhor sabe, nós já lançamos na visita presidencial a parceria para a prosperidade, que é um, digamos, um bar da chuva para o que nós queremos que sejam diferentes acordos comerciais com os Estados Unidos. Vamos passar a sentar com os Estados Unidos para definir de melhor maneira o que serão, que forma terão os acordos, mas pelo lado americano também já foi expresso pelo próprio presidente Trump o desejo de ter essa interação comercial conosco. De modo que, enfim, continuamos também, claro, engajados em outros formatos com outros parceiros, por exemplo, com a China, evidentemente, já temos conseguido vantagens interessantes com a China, sobretudo no mercado agrícola. Vamos continuar investindo nesse mercado e em muitos outros, outros mercados fundamentais do Oriente Médio, por exemplo, onde também já tem havido sinalizações extremamente promissoras, também no mais alto nível de interesse em investir no Brasil, por parte da Arábia Saudita, por exemplo, agora também no contato que houve no G20, dos Emirados Árabes Unidos, querem aprofundar muito os laços conosco. Bom, com o Israel já temos, nesses últimos meses, transformado completamente a relação, uma relação muito mais densa nessa área econômica, tecnológica, comercial, enfim. Tudo isso vai colocando, de repente, o Brasil no centro de um processo onde nós estávamos muito distantes, não estávamos nem enxergando esse processo das cadeias de valor, dessa reconfiguração do desenvolvimento mundial. Passamos a estar no centro disso tudo, por isso que nós vemos com muito entusiasmo esse horizonte que se abre. Acho que também, cada acordo que a gente conclui, é mais fácil concluir os próximos, espero que não leve 20 anos, certamente não levará para os próximos acordos. E cada acordo que você faz, se torna um parceiro mais interessante para aqueles com quem você ainda não tem, isso te coloca em uma posição negociadora melhor, isso também é o efeito dessa negociação que nós concluímos. Eu acho importante mencionar o seguinte também, além das cadeias globais de valor, o Brasil também acho que está entrando nas cadeias globais de ideias. nós estamos colocando as nossas visões, então, tudo o que nós estamos fazendo nessa dimensão, esses avanços se fazem dentro de uma visão de mundo que nós temos, dentro de uma visão de mundo de trabalhar a partir de uma identidade nacional, trabalhar a partir dos valores do povo brasileiro. Isso faz parte, não é uma coisa pesada ou outra, ao contrário, uma coisa reforça a outra. Isso tem muito a ver com aquilo que eu e outras pessoas temos falado, eu certamente tenho falado disso, da aliança liberal conservadora. Quer dizer, essa grande amálgama que está surgindo no Brasil, que está surgindo em outras partes do mundo, que é de uma economia que se abre, de uma economia baseada no liberalismo, ao mesmo tempo com a base sólida, com a base saudável de uma sociedade com valores profundos. Isso são coisas que se encaixam perfeitamente, não há nenhuma compatibilidade, muito pelo contrário, há um reforço mútuo entre essas duas dimensões. Eu acho que, então, o Brasil tem elevado esse tipo de atitude, esse tipo de ideias, isso foi visto, acho que no G20, na negociação, nessa frente de negociador com a União Europeia, enfim, temos feito isso em todas as frentes. Quer dizer, um Brasil que é Brasil, um Brasil que não está tentando se ajustar a determinadas dimensões que não nos interessam, que nos são estranhas, ao contrário, é um país que está fazendo a diferença. Não digo que o mundo está mudando em função do Brasil, mas acho que o Brasil faz parte de um movimento de mudança mundial, aliás, que acho que tem a ver com a própria União Europeia, a gente vê na própria União Europeia como uma reação ao Brexit, como uma reação agora a resultados recentes de eleições. O próprio processo integrador europeu volta a ser um processo que tenta responder mais aos seus próprios povos, às suas nacionalidades, deixa de ser um processo que visava uma construção antinacional. Acho que isso está sendo bastante claro. E em outros países também. Então, acho que há uma tendência global dentro da qual o Brasil faz parte e com o peso que nós temos, uma tendência onde nós temos uma certa posição de vanguarda, mas que não é exclusivamente nossa. Então, acho que o mundo está abrindo os olhos para essa nova realidade e isso tem muito a ver com essa postura do Brasil. Então, no caso específico da União Europeia, enfim, já tenho falado um pouco disso também, assim como nós estamos fazendo, fizemos esse grande trabalho de desideologizar o Mercosul, e isso é que está permitindo essa nova eficiência negociadora do bloco. Acho que também a União Europeia, a gente pode dizer, que está se desideologizando, voltando a recuperar a sua vocação de ser um bloco comercial e de ser também um processo de integração que busca também a sua eficiência. Claro, também tem outras dimensões, como nós temos também aqui na América do Sul, mas que tem uma dimensão, no caso da União Europeia, de promoção da democracia, promoção da liberdade, isso é uma coisa extremamente positiva. Mas sem aquela concepção de substituição das nações por algo antinacional ou paz nacional, ou como se chama. Então, eu acho que nos dois casos nós temos blocos que, com as suas diferenças, estão nessa linha, de serem associações, blocos que potencializam as nações que os compõem e que não tentam substituir as nações que os compõem. Bem, basicamente é isso que eu queria dizer para introduzir. Enfim, estamos aqui prontos a esclarecer qualquer outro elemento em relação ao acordo. Muito obrigado. Bom dia, ministro. Bom dia. Eu tenho as seguintes perguntas, tá? Primeiro, a França hoje declarou, a porta-voz, que não está preparada para ratificar o acordo. Essa é uma. O que dizer em relação a isso? A segunda, o Brasil está comprometido, ontem saíram dados sobre desmatamento, em junho, quase 60% em relação ao mesmo mês de 2018, na Amazônia. O Brasil está comprometido, realmente, a reduzir o desmatamento? E, por último, o senhor falou numa rede do Brasil de acordos, nos próximos dois anos. O senhor citou vários mercados, inclusive os Estados Unidos. Já foi iniciada uma conversa, pelo que eu entendi, sim, mas queria que o senhor confirmasse, comentasse. Obrigada. Muito obrigado, Juliane. Bom, sobre... Eu li, basicamente, o que saiu na imprensa hoje, das declarações que foram do porta-voz da presidência francesa. Enfim, antes de mais nada, vou dizer que, enfim, esse tipo de declaração de um porta-voz, geralmente ela visa muito ao público interno, né? Então, enfim, acho que não é muito caso de, enfim, reagir diretamente a esse tipo de declaração. Mas, só para comentar, bom, pelo lugar que, enfim, o processo de ratificação, enfim, não sei exatamente como é o rito constitucional na França, mas eu entendo que, né, certamente ainda exigirá a aprovação pelo parlamento francês, quer dizer, o acordo ainda nem está pronto para ser submetido aos parlamentos nacionais, nem na França, nem aqui, ainda é necessário todo o que se chama, a sintonia fina da linguagem jurídica do acordo, isso ainda leva algum tempo, depois é que ele pode ser submetido aos parlamentos. Os parlamentos têm que aprovar, acho que é o caso, e depois é que a ratificação, então, enfim, acho que, no momento, nenhum país está pronto a ratificar diante da sua própria questão constitucional. Além disso, enfim, se não me engano, essa declaração falava que a França queria ter determinadas garantias, enfim, não sei exatamente o que eles referem, quer dizer, o acordo tem toda uma série de instrumentos, já estão no acordo, que são de interesse dos dois lados, não só europeu, não só francês, mas também nosso, também brasileiro, e de respeito a padrões ambientais, né, respeito a normas sanitárias, fitossanitárias, né, isso é, acho que é fundamental. Dizendo, inclusive, que, geralmente, esse tema se coloca assim como se fosse um interesse europeu apenas, é um interesse também nosso, né, lembrando, por exemplo, que a grande maioria dos países europeus, não sei se agora é exatamente o caso da França, mas muitos países europeus têm um uso de agrotóxico por hectare maior do que no Brasil, né, então, é um tipo de preocupação que nós também temos de que isso seja feito de maneira ambientalmente sustentável. Então, é importante lembrar, por exemplo, que a grande crise nesse tema de sanidade agropecuária surgiu na Europa, né, que foi o tema da vaca louca, né, e surgiu na Europa justamente em função de práticas de alimentação do gado bovino, que eram totalmente insustentáveis, né, então, esse tema não é um tema que é simplesmente de uma mão só, é um tema que tem duas mãos, né, se é que é isso que estava se falando. Então, eu acho que cabe nesse momento, sobretudo, como eu digo, eu acho que é uma coisa muito para o público interno, na França, eu acho que cabe muito à comissão europeia esclarecer aos seus países membros, inclusive à França, aquilo que está dentro do acordo, e eu acho que vai ficar claro para a França e para todos os outros que esse tipo de tema já está coberto dentro do acordo, né. Eu conheço um pouco de como é o processo europeu nessas negociações do tempo que eu trabalhei lá, não sei se mudou muito, mas, geralmente, é claro, a comissão sempre conduz as negociações, mas ela mantém consultas permanentes com os Estados-membros, quando eu estava lá era uma consulta semanal entre a comissão e os Estados-membros, eu vou dizer como estavam ainda as negociações, portanto, nada que esteja no acordo, a noveda é uma surpresa para os países membros, acho que já conhecem o que está lá dentro, né, e, enfim, então, acho que isso cabe sobretudo nesse momento que haja esses esclarecimentos, que acho que, assim como estamos fazendo aqui esse trabalho, certamente está acontecendo nas capitais europeias, né, os governos nacionais e as opiniões públicas nos países europeus estão, nesse momento, fazendo esse esforço de entender o que está no acordo e é muito uma responsabilidade deles. Mas, nós estamos prontos a conversar com a França, com qualquer outro país, nós estamos quase fechando uma data para uma visita do ministro do exterior da França aqui ao Brasil, que eu, quando estive em Paris, tive uma reunião com ele, eu convidei ele, muito gentilmente está aceitando o convite e, proximamente, se tudo der certo, teríamos uma reunião aqui em Brasília, eu e ele, e estaremos prontos a falar de qualquer disso e eu tenho certeza que é um acordo que é de grande interesse da França e de todos os outros países europeus, né, eu acho que é uma convergência de interesses muito grande e isso que, acho que, predominará na análise desse acordo por todos os parlamentos nacionais. Desculpa, falei muito nessa resposta e tem mais duas. Então, a segunda... Ah, sim, não, sim, nós estamos em total compromisso contra o desmatamento e, inclusive, à luz de nossos compromissos internacionais e pelo próprio mérito de combater o desmatamento, toda a nossa política é de preservação ambiental e de utilização totalmente racional e sustentável dos nossos recursos naturais, seja na Amazônia, seja nos outros biomas. Então, disso aí não cabe nenhuma dúvida. Em relação aos Estados Unidos, como eu disse, nós já temos esse arcabouço aí, que seria esse conceito da parceria para a prosperidade e várias manifestações de interesse, de parte a parte, de desenharmos como é que seria um acordo, um conjunto de acordos nessa área comercial com os Estados Unidos. Não necessariamente no mesmo molde do acordo que nós fechamos com a União Europeia, acho que isso também hoje é claro, que cada acordo comercial tem que obedecer a uma lógica diferente, já não existe aquele modelo pronto de acordo de livre comércio ou de acordo comercial. Então, com cada parceiro, características diferentes se desenha isso. Mas há, sobretudo, um interesse muito grande de parte a parte, precisamos desenhar, realmente conversar também com os sócios do Mercosul, ver em que aspectos poderia ser um acordo, um tipo de entendimento do Mercosul, em que outro aspecto seria mais fácil trabalhar, eventualmente, individualmente. Mas, de toda forma, tanto o Brasil quanto o Mercosul, em seu conjunto, acho que se valorizaram muito como parceiro comercial, inclusive, diante dos Estados Unidos, com a consecução desse acordo com a União Europeia. Obrigado. Olá, ministro Renato Agostini do Estadão, tudo bem? Eu queria pedir que o senhor explicasse um pouco melhor esse aspecto que o senhor falou no final de sua fala, sobre a desideologização da União Europeia. O que exatamente, na condição desse acordo, ou recentemente, o bloco fez para que houvesse essa mudança de postura tão claramente? E, em relação à China, o senhor comentou que o país também está iniciando conversas, disposto a fazer acordos. Queria entender um pouco melhor em que pé estamos, o que o Brasil quer dessa negociação com a China, e se os parceiros do Mercosul também estão compartilhando essa mesma disposição com a China. Obrigada. Pois não, obrigado, Renato. Bom, em relação à primeira questão, no passado, nesse longo passado aí de interação do Mercosul com a União Europeia, houve momentos em que a gente via muito o lado europeu tentando um pouco impor o modelo de integração europeia ao Mercosul. Esse modelo supranacional, onde você vai ir, pelo menos, diluindo, digamos, as nacionalidades e criando tudo como uma burocracia única, em cima dos governos nacionais. Então, era um pouco uma situação de, além de negociar comércio, um pouco que havia uma ideia de que a gente estava comprando também um modelo de integração para o Mercosul. Isso não existe mais. Isso é, está claro que são dois blocos que têm características diferentes, que, enfim, ambos valorizam a ideia da integração, mas diferentemente. Então, no nosso caso, eu tenho visto isso muito expresso, manifestado, essas que eu chamei de desidualização, através disso, através de uma atitude de que, olha, o Mercosul é o Mercosul. O Mercosul é um processo intergovernamental, não é supranacional, por exemplo. O Mercosul tem essas características. O Europeu tem outras. E, enfim, isso, eu acho que, inclusive, contribuiu muito para a negociação, essa ideia de um respeito mútuo e de uma atenção mútua, independentemente dessa diferença de modelos. Outras questões, mais uma questão, claro, do debate interno que está acontecendo na Europa, que é um debate muito rico, que teve essa, não quero comentar, muito claro, porque a gente não faz parte daquele sistema lá, mas, claro, que a gente olha com grande atenção, muito em função da questão do Brexit, que foi um choque muito para o processo de integração europeu, mas que já tinha alguns antecedentes, alguns plebiscitos, em que avanços nessa integração contínua, pós-nacional, na União Europeia, vinham sendo, às vezes, rejeitados, em plebiscitos nacionais. E acho que hoje é muito claro que, para muitas pessoas na União Europeia, que é o caso dos britânicos, a maioria quer sair. Mas, de outros países que não querem sair, mas querem que o bloco seja algo que respeite as individualidades nacionais, seja um bloco que traga eficiência econômica, parece que não seja algo que se substitua a essas identidades. Então, acho que, durante muito tempo, se falava União Europeia, se associava automaticamente com esse conceito. Nação é ruim, pós-nação, integração pós-nacional é bom. Acho que isso já não existe. Isso já não existe. E uma das instâncias em que isso se manifesta, acho que foi essa atitude diferente da União Europeia, em relação ao Mercosul, muito mais, como eu digo, de igual para igual do que em momentos lá no passado mais remotos. China. Bem, no caso da China, nós, hoje, o país do Mercosul tem em cada um sua estratégia, sua relação comercial com a China. É um mercado que nós estamos procurando abrir, sobretudo, na área que, no momento, é que temos mais interesse em aumentar a nossa presença, que é a agropecuária, sem detrimento, claro, da área industrial, mas, é claro, é um mercado bem mais difícil na área industrial. Então, estamos tentando, quer dizer, são ações pontuais aí com a China para abrir novos mercados interessantes, mas, sobretudo, nessa parte agrícola e também na parte de atração de tecnologia, de investimentos chineses no Brasil. Então, é um pouco esse o desenho, sem um acordo estruturado, mas com base em diferentes... Porque é um processo que nós temos, é um processo que está se revelando útil, na medida que nós saibamos usá-lo, acho que estamos tentando usá-lo de maneira mais eficiente. Então, é um processo que existe e que, nesses últimos meses, já conseguimos alguns resultados, pretendemos continuar conseguindo esse tipo de resultado. Então, no momento, não há uma ideia de uma interação conjunta do Mercosul com a China. Bem? Ministro, bom dia. Obrigado, eu sou a Agência EF. Uma das coisas que ainda não está bem clara no assunto, entre muitas outras, é o processo de entrada em vigor. Se fala que no Mercosul estão discutindo, que seria a medida que cada um dos países fosse ratificado. Primeiro, isso ainda está sendo negociado ou já está decidido? Segundo, isso não precisa também um acordo com a União Europeia para isso? Por exemplo, Brasil e Espanha. Ratificam, são os primeiros. Entra a valer para eles, mas não para a França, não para a Alemanha, não para a Argentina. Obrigado. Bom dia, bom dia a todos. Eu acho que no caso, a resposta rápida é que no caso da União Europeia é em bloco, não é por país. Nós estamos conversando com os europeus e entra o Mercosul sobre o tema de como vai entrar em vigor. É importante dizer que o que nós terminamos é a parte comercial, econômica do acordo. O capítulo político, onde está esse tema que você está referindo, ainda está sendo finalizado. Então, estamos conversando, estamos numa conversa ainda entre nós de como vai ser. E previsão de... E previsão de tempo de discussões já no âmbito político? Eu sou muito cauteloso, mas eu acho que nós estamos quase terminando o capítulo político. Falta muito pouco. Obrigado, ministro. Bom, não sei. Eu não quero atribuir, porque é... Continuou isso aqui. Não, não posso fazer. Não, não posso fazer. Não, não posso fazer. Passar depois. Oi, bom dia, ministro. Fábio Muracal, do Valor. Queria saber o seguinte. Primeiro, o que o senhor acha de declarações dessas, como de representantes do próprio ministro do meio ambiente francês, falando que o Brasil vai ter que mudar a política ambiental, a postura em relação ao meio ambiente, para que a França aceite e aderir ao acordo. E depois eu queria que o senhor explicasse um pouco mais o que... Quando o senhor diz aqui que existe uma... Esse acordo entra no contexto de uma aliança liberal conservadora. e como é que ele entra nesse contexto? Obrigado. Ótimo. Obrigado. Bom, novamente em relação a declarações, não sei se você está se referindo a essas mesmas de hoje, mas que a gente já viu por parte de representantes franceses. Como eu digo, acho que isso tem que ser visto como um diálogo, eu acho que interno na França, que a gente não quer interferir, um diálogo dentro da União Europeia, entre a França e, eventualmente, outros países membros e a Comissão Europeia. Eu, como disse antes, tenho certeza de que acho que todos esses tipos de preocupação que a França, no caso, possa ter, já estão contempladas em diferentes elementos do acordo. Enfim, então, isso não é motivo de preocupação. Enfim, acho que a aliança liberal conservadora é aquilo que a gente está assistindo no Brasil, que a gente tem visto, inclusive nas ruas, anteontem, na manifestação mais recente, em maio, quer dizer, é uma base que, na sua grande maioria, eu acredito, é uma base conservadora que se mobiliza em favor de reformas liberais. E também de justiça, lavar jato, etc., mas também na vertente econômica. Então, um grande Brasil conservador que se mobiliza em favor de reformas liberais, de abertura econômica. Então, acho que isso é um privilégio para um país ter essa coligação de maneira tão coerente, tão autêntica, por isso não é uma coisa forçada, isso é uma coisa que nasce espontaneamente das pessoas, eu acredito. E isso produz um sentimento, um dinamismo completamente diferente. Eu acho que você negociar um processo de liberalização econômica, através de acordos, etc., quando você tem uma população que é indiferente, quando isso só interessa, digamos, aos empresários, ou quando isso só interessa ao setor produtivo mais diretamente, é uma coisa. Quando você negocia isso com uma base popular que apoia, que quer isso e que identifica essas coisas e que vê que essas coisas são paralelas e que se reforçam mutuamente, que você tem a lavar jato, a reforma da previdência, a abertura econômica, como coisas que se complementam, que se reforçam mutuamente, é diferente. Você tem outro dinamismo, você tem uma outra característica nesse movimento. Então, eu acho que isso é algo que a gente se beneficia hoje, nessa frente que nós estamos falando aqui, na frente comercial e econômica. Nós temos uma população que quer, que quer acordos, que quer bons acordos, que quer essa inserção do Brasil competitiva, através do empreendedorismo, através da abertura, através da facilidade de fazer negócios. Isso é uma agenda que, no passado, eu acho que podia se considerar que era uma agenda aqui e que a agenda conservadora é uma agenda lá. Hoje, elas são a mesma agenda. Então, isso gera uma energia positiva muito maior do que em outros momentos. Mas, uma aliança interna, se você se refere a uma aliança interna, uma aliança global... É, é uma aliança interna e é uma aliança, como eu digo, espontânea. Quer dizer, ninguém chegou lá e assinou um documento, que justamente a torna mais sólida. E não é uma aliança de conveniência, é uma aliança de sentimento e uma aliança de convicção dentro do Brasil. Tenho certeza disso. E acho que isso está acontecendo em outros lugares do mundo de maneiras diferentes. Mas, no Brasil, eu vejo isso muito claramente. Acho que o Brasil está muito na vanguarda dessa dinâmica. Bom dia, ministro. Mariana Schreiber, da BBC News do Brasil. Eu queria fazer duas perguntas que vão até um pouco acompanhando o que o colega colocou. Em primeiro lugar, o senhor tem um discurso forte de crítica ao movimento que o senhor chama de globalismo. Então, isso, de certa forma, se alinhava também com a postura do presidente de falar em mudanças no Acordo de Paris, que, enfim, o Acordo de Paris seria se meter à nossa soberania, etc. E, pelo que a gente está entendendo, é no acordo político que está sendo fechado, o Brasil vai se comprometer com o Acordo de Paris. Então, esse acordo amarra o Brasil, o Acordo de Paris. É uma concessão que o governo fez, é um pragmatismo que se colocou em busca de um alcance maior desse acordo. E a segunda pergunta é também nessa linha do que o senhor já falou da aliança conservadora, liberal. O senhor falou aqui no Brasil, que é Brasil. O senhor tem falado isso recorrentemente. E eu fico com a sensação de que a sua fala nega um pluralismo de Brasil, porque, obviamente, o Brasil é múltiplo, me parece, pelo menos. A gente tem um grupo conservador, tem outros grupos pedracistas, podem ser minoria, às vezes é dinâmico, isso muda na sociedade. Então, eu queria entender como o senhor vê esse pluralismo do Brasil, como o governo tem que se relacionar com esse pluralismo. Enfim, se o senhor nega esse pluralismo, reconhece esse pluralismo? Obrigado, obrigado. Bom, em relação ao Acordo de Paris e outros compromissos, basicamente, no acordo com a União Europeia, nós reafirmamos, todos os membros do acordo reafirmam seus compromissos com diferentes instrumentos ambientais, inclusive o Acordo de Paris, onde há compromissos por parte do Brasil, mas também dos países europeus, no caso, que nós também esperamos ver implementados, inclusive compromissos que são deles, que são de outros países desenvolvidos, de desembolso de recursos para financiamento, de energias renováveis, esse tipo de coisa. Então, isso é de nosso interesse e eu acho que essa questão do globalismo, ela não se deve ler assim como um a favor ou contra determinadas instituições ou determinados acordos, mas sim um a favor ou contra, uma percepção em relação à maneira como as instituições são usadas e à maneira como os acordos são implementados. Então, todo o sistema de Nações Unidas, vários órgãos de Nações Unidas, nós estamos totalmente lá dentro, mas queremos justamente que eles sejam, que eles funcionem em favor de pautas que são as pautas dos países membros, claro que é sempre difícil encontrar os acordos, e não pautas que são colocadas a partir de organizações não governamentais, por exemplo, que não são parte desses acordos, que são acordos que são organismos internacionais, então, Nações Unidas, sempre falo isso, Nações Unidas são Nações Unidas, são nações que sentam lá. E o Acordo de Paris acho que é um desses elementos, o Acordo de Paris, nós queremos que ele seja realmente implementado, seja um instrumento que sirva para elementos como a energia renovável, que são uma coisa que nós temos interesse, para promover energia renovável, que sirva para o nosso compromisso, reforça o nosso compromisso que nós temos, independentemente, mas que é um compromisso fundamental de evitar desmatamento. Então, eu acho que é mais uma, nesse sentido, uma questão de como os diferentes instrumentos são usados. Então, é esse tipo de, digamos, complexidade que a gente precisa verificar. Quer dizer, a questão do globalismo, no nosso entendimento, é muito isso, é uma imposição de pautas a partir de entidades que não são os países nessa vida internacional. Bem, não vejo como uma concessão, vejo como uma reafirmação de algo que nós, enfim, como já falamos no passado, temos algumas críticas ao Acordo, muito especialmente essa questão de ele vem sendo implementado por uns e não por outros. mas não vejo como uma concessão, não, enfim, o pacto é assunto-se vanda, nós estamos no acordo para mantê-lo e esperamos que todos estejam também para mantê-lo. Você perguntava sobre a... Ah, o negócio do pluralismo. Sim, eu acho que, não, claro, somos uma sociedade plural, mas acho que o pluralismo não deve ser entendido assim como uma coisa paralisante, ou como um mínimo denominador comum. Então, eu acho que é preciso, digamos, dar vazão às forças da sociedade que querem um país grande, que querem viver em conjunto, de uma maneira harmônica, dinâmica, numa sociedade que faça sentido. Eu não vejo isso como uma coisa partidária, acho que todos os brasileiros, de uma maneira ou de outra, são parte disso. É claro que hoje alguns grupos expressam isso de maneira diferente, de uma maneira mais intensa, mas eu acho que o Brasil, o que é Brasil? O que é? O patriotismo. E eu acho que o patriotismo é, em qualquer sociedade, uma força extraordinária de crescimento, de mobilização social, de fazer coisas, progredir em diferentes áreas. Eu acho que a sociedade pluralista não deve se confundir com uma sociedade fria, com uma sociedade onde as pessoas, cada um na sua, não interagem, onde a bandeira não mobiliza mais ninguém, onde o hino não mobiliza mais ninguém. Eu acho que isso aí não é pluralismo, isso aí é uma questão de indiferença. Eu acho que a gente não deve confundir pluralismo com indiferença. E aproveitar, o povo brasileiro, acho que hoje está se revelando, é um povo, há muito tempo, sempre foi, é um povo patriótico, e isso gera uma energia, como eu dizia também nessa questão da aliança liberal-conservadora, isso gera uma energia extraordinária de crescimento, que precisa ser, que precisa ter vazão, e acho que está tendo vazão, e precisa ser um caudal que vai construindo coisas, que vai levando a novos resultados, como a gente está vendo. Bom dia, ministra, Laís Luiz do Porto Ajoão. Eu tenho um nível pontual que o senhor falou no discurso de abertura, sobre a expectativa de dois novos acordos no próximo semestre. Eu queria que o senhor citassem, entre aqueles que o senhor mencionou, Singapura, Canadá, qual que seria esses dois próximos semestres. E uma coisa com relação, a gente está vendo agora uma resistência de setores pontuais, com o que o senhor espera de resistência, por exemplo, do setor automotivo, que vai ter a redução das tarifas de entrada, e não tem uma contrapartida, ao mesmo tempo, no mercado europeu, resistência desses setores ali dentro do Congresso, contra o acordo. Desculpa, quem se perguntou primeiro? Os dois acordos do próximo semestre? Sim, 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 obrigado. O embaixador Perniguel, mais cauteloso, mas acho que... Nós sejamos cautelosos, vamos em frente. Obrigado, ministro. Eu acho que nós estamos muito próximos de concluir as negociações com o AFTA. Eu acho que nós podemos concluir com o Canadá também nos próximos meses. Estamos trabalhando duro com Singapura, avançando também rapidamente com Coreia. O ministro falou uma série de acordos possíveis, inclusive em outras regiões. Um que é um acordo que eu, pessoalmente, acho que seria importante para nós avançarmos. Não sei se o ministro estará de acordo comigo. Nós temos que negociar com os países do Mercosul, se eles também querem avançar com o Líbano. Diferentes acordos, diferentes parceiros, mas estamos avançando. Acho que responde um pouco a sua pergunta. E se o ministro me permitir dar uma opinião sobre a sua segunda pergunta, nós estamos numa etapa em que nós ainda temos que explicar para os vários setores a extensão do que foi acordado. Só quando os vários setores da economia brasileira tiverem uma clareza sobre o que foi acordado, é que eu acho que eles vão poder se posicionar. No momento, nós ainda estamos numa etapa de explicar o acordo e os seus elementos. Obrigado, ministro. Eu acho que o embaixador Pedro deu a noção um pouco dos que estão mais próximos, então esperamos que desses a gente consiga, enfim, estou formulando isso como um propósito, porque a gente realmente está muito empenhado, há uma empolgação muito grande da gente conseguir novos acordos. Eu acho que é possível que desses quatro que estão mais avançados, a gente consiga fechar pelo menos dois nesse semestre. Isso é um propósito que nós estamos formulando aqui para ter uma meta onde chegar. Mas, enfim, isso não se esgota aí, não se esgota nesses que já estão mais avançados, que eu queria deixar claro. E não depende só de nós, o acordo, a outra parte tem que estar com a mesma vontade que nós estamos de fechar nos prazos. E aí vem aquilo que eu mencionei, eu acho que esse fechamento do acordo com a União Europeia aumenta o interesse, aumenta, digamos, o apetite do negociador das nossas outras contrapartes em relação ao Brasil, não só pela imagem e tal, mas pelo interesse, porque as pessoas começam a ter que correr atrás, interesses que estão no momento, a gente está abrindo certas coisas para a União Europeia, outros países que concorrem vão se ver em desvantagem, se não negociarem conosco. Então, há uma dinâmica em que um vai acelerando o outro. Bom dia, ministro. Raquel Porto Alegre, da Globo News. Levando em consideração o princípio da precaução que França defende, o aumento do desmatamento da Amazônia. Vocês acreditam, aí perguntando mais diretamente, a questão do desmatamento. Vocês acreditam que isso pode colocar em risco o acordo com a União Europeia? Obrigado. Não, de forma nenhuma, não coloquem em risco. O princípio da precaução, ele existe basicamente para quando surge uma situação concreta, de um lado ou de outro, né? Sempre é bom lembrar que o princípio da precaução não é só de lá para cá, daqui para lá também. com algum produto concreto que pode causar dano à saúde, por exemplo, e antes de haver um estudo científico completo em relação a esse produto, no caso, que se possam suspender importações com base em alguns indícios, mas tudo isso sujeito a todo um tipo de réguas, todo um tipo de avaliação. Então, quer dizer, a questão de desmatamento não tem relação com esse princípio, com esse enfoque da precaução. O Pedro gostaria de completar. Nós negociamos com os europeus, isso é um tema de importância para eles, mas também nós queremos garantir que esse princípio não é usado de forma equivocada. Então, nas negociações, o dia que forem publicados os textos, vocês verão que nós conseguimos um texto em que está lá o princípio, mas o que o Mercosul conseguiu colocar lá uma série de garantias para que não seja usado como uma barreira ao comércio. O resumo é esse. Bom dia, ministro, meu nome é Suene, do SBT, só para esclarecer dois pontos. Você já colocou que, no caso da União Europeia, tem que ser aprovado em bloco, para valer para todos, mas aqui no Mercosul há a possibilidade de que seja aprovado, por exemplo, primeiro aqui no Parlamento Brasileiro e entre em vigor. Eu quero saber se vocês estão negociando nesse sentido. Essa seria a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta é se essa questão da França, por exemplo, pode fazer com que atrase, independentemente da resistência que o país esteja colocando, que isso é uma coisa que vai se esclarecer ao longo do tempo. Mas se é possível que o acordo seja postergado ou que não seja fechado, por causa de algum dos países que têm alguma das resistências em relação ao acordo. Obrigado, obrigado. Só para voltar então à questão da entrada em vigor, juridicamente, pelo que entendo, na União Europeia isso não é possível, a entrada em vigor por parte de países individuais da União Europeia. No caso do Mercosul, isso é juridicamente possível, mas não está ainda decidido politicamente entre os quatro, se nós vamos querer aplicar esse princípio pelo nosso lado. E... Desculpa, eu estou com a memória... A questão da França. Da França, da França. Não, eu acho que de um... Enfim, é um processo que, por natureza, tende a ser lento, porque, independentemente do conteúdo dos acordos, você pensar em... São 33 parlamentos no total, que tem os 28 países membros da União Europeia com seus parlamentos, mais o próprio Parlamento Europeu, e aqui nós somos quatro. Então, pelas minhas contas, dá 33. De modo que, até pela lei dos grandes números, é difícil, é um processo que tende a ser lento, mas esperamos que, por todo o interesse enorme que esse acordo tem para todos os países envolvidos, inclusive em França, que ele esteja acelerado. Por quê? Por exemplo, por hipótese, acho que quando esse acordo chegar no Parlamento francês, talvez você tenha algum outro setor que tenha alguma preocupação, você vai ter dezenas de setores que são beneficiados pelo acordo, que vão fazer pressão para que ele seja aprovado logo e entre em vigor logo. A mesma coisa aqui, a mesma coisa em qualquer outro país. Então, eu acho que pela sua dimensão, claro que ele vai ser sujeito a um escrutínio muito detalhado, tem que ser em todos os processos democráticos, mas acho que justamente pelo grande interesse econômico, acho que pelo equilíbrio de interesses alto que esse acordo atingiu, acho que a tendência é que em cada país os setores que se beneficiam vão atuar em favor e vão tentar acelerar esse processo. Acho que essa é a tendência. Mas, só por isso, o Brasil tem interesse em relação ao nosso sujeito e o que isso acontece? Não, mas precisamos conversar com os outros três sócios para ver se queremos que haja um interesse comum, que não haja um que queira uma coisa, outro que queira outra, até chegar no entendimento comum do que é melhor para o bloco. Isso é uma coisa que acho que pode surgir na cúpula do Mercosul agora, daqui a duas semanas, em Santa Fé. Por exemplo, é um tema que pode ser conversado. Ministro, bom dia. André Barrocal, aqui, à sua esquerda. André Barrocal, lista Carta Capital. Eu tenho duas perguntas. A primeira é por que o Mercosul virou prioridade para o governo se não era? O senhor citou o ministro Paulo Guedes e logo após a eleição disse claramente que o Mercosul não é prioridade. A segunda pergunta, eu quero insistir na questão que a Mariana BDC levantou sobre o globalismo, né? Esse acordo não foi uma vitória do globalismo ao qual o senhor se opõe? Muito obrigado. Bom, a questão da prioridade do Mercosul tem a ver com o que eu já mencionei, quer dizer, que uma instituição ou uma entidade, ela não tem um valor necessariamente em si mesmo, né? O uso que se faz dela e o conteúdo que existe ali dentro. Então, um determinado Mercosul, uma determinada configuração do Mercosul, não seria prioridade para nós, o Mercosul, que era visto como um processo de integração fechada e, mesmo assim, de não integração. O Mercosul, em outras épocas, foi um processo onde se criavam novas barreiras ao comércio entre os quatro países, e a gente tinha que conviver com isso, e não se abria nada para o resto do mundo, né? Então, uma integração duplamente fechada. Esse Mercosul jamais seria prioridade para nós, porque ele não combina com aquilo que a gente quer fazer com o país, com a economia. Então, o Mercosul, nesse sentido, se torna uma prioridade porque o que é o Mercosul? Esse Mercosul que é a prioridade? É uma integração aberta, né? É um processo que, finalmente, tem que terminar de remover as barreiras entre os seus quatro sócios, né? E isso se tornar uma plataforma eficiente de negociação com terceiros. Então, é por isso que o Mercosul é uma prioridade, porque se verificou que ele podia ser, nesse novo enfoque, essa plataforma eficiente. Eu acho que nós estamos mostrando isso ao cumprir esse acordo negociador com a Mora Pé. Por favor. O Ministério da Economia e o Itamaraty estão trabalhando de forma muito unida na reforma do Mercosul. Inclusive, uma das metas do governo é a reforma da TEC. Então, estamos juntos com o Ministério da Economia e outros ministérios trabalhando na reforma do Mercosul. Inclusive, como o ministro disse, nós vamos assumir a presidência do Mercosul no segundo semestre. E tem toda uma pauta de reforma e reforço do Mercosul, que cresce muito com a assinatura desse acordo. Ótimo. E, em relação ao sistema interessante, obrigado pela pergunta também sobre o globalismo. Não é, de forma nenhuma, algo que prejudique, digamos, esse enfoque que a gente tem em relação ao globalismo. Quer dizer, quem critica o globalismo não critica o livre comércio, não critica o comércio entre as nações. Ao contrário, o comércio sempre foi um mecanismo de crescimento, de reforço, de prosperidade, de criar sociedades mais dinâmicas. Isso não tem problema não. O que se vê é que, em alguns momentos, o comércio foi, pode ser usado como uma ferramenta justamente para esse tema da desnacionalização, da destruição de identidades nacionais, que é uma das grandes preocupações que a gente tem. Você diz, olha, para você fazer comércio, você tem que se submeter a determinadas coisas. Você não pode mais definir a sua política educacional, você não pode mais definir a sua política social, sua política de família, tudo tem que vir a partir de um determinado modelo. Então, justamente o nosso esforço nessa crítica ao globalismo é justamente separar essas duas dimensões. E aí vem de novo a aliança liberal-conservadora, que é você mostrar que o enfoque conservador da sociedade, que se opõe nessa definição de globalismo, se opõe ao globalismo, ele pode vir junto com esse empenho no livre comércio, na liberalização, na abertura econômica. Então, nesse sentido, o acordo em si não significa necessariamente algo a favor ou contra o globalismo. No caso, não há nada nesse acordo que nos... acho que seja prejudicial a essa nossa visão. No caso do Brasil, é um país que precisa afirmar a sua identidade, precisa se afirmar como uma nação coerente, etc. Bom dia, ministro e embaixador. Rafael do Canal Rural. Quero falar aqui do setor agrícola e pecuário. A ministra Tereza Cristina falou que foi um acordo confortável para o setor, mas já começam algumas reações. Primeiro, eu queria te perguntar o que o senhor destaca das negociações de produtos agropecuários, o que consideram maiores conquistas nesse acordo firmado lá com a União Europeia. E reações de setores, por exemplo, vinhos, lácteos, são setores já sensíveis aqui dentro. O que esperar das reações deles, como não deixa eu falar o momento de explicar primeiro o que foi feito, mas o que já esperar dessas reações, se algo vai ser feito também para fortalecer esses setores aqui dentro. Uma segunda pergunta é sobre como vai ser a divisão das cotas. A gente sabe que tem produtos produzidos em outros países do Mercosul, arroz, por exemplo, na Argentina, no Paraguai, que são mais baratos que aqui. Vai ter garantia que o Brasil terá participação em todos esses produtos que foram afirmados cotas com a União Europeia? Obrigado. São várias, complexas as perguntas. Primeiro, eu acho que quem pode responder melhor sobre quais foram os grandes ganhos é o próprio Ministério da Agricultura. Mas eu destacaria duas coisas. Além das cotas, açúcar, carne bovina, carne de frango, carne suína, etanol, e aí a memória me falha, deve ter uma série de outras que eu estou esquecendo. Acho que é muito importante vocês lembrarem que esse acordo também, ele cria uma igualdade de condições de competição para os nossos produtores no mercado europeu em relação a outros fornecedores que já tinham acordo com a União Europeia. Então, agora você cria uma igualdade de condições. Uma série de outros produtos, frutas, que a gente vai ter uma desgravação, diminuição da tarifa e você compete em pé de café, café solúvel. É uma questão de ficar aqui pensando e puxando para a cabeça. Então, essa é uma parte da sua pergunta. O tema da... Como é que você vai dividir essas cotas entre o Mercosul? Tem produtos que só interessam ao Brasil e outros que só interessam ao Paraguai, Argentina, Uruguai. Então, em alguns casos vai ser uma coisa natural. Em outros casos, a gente vai ter que sentar com eles e conversar. Carne bovina, nós vamos ter que sentar e conversar. Mas também aí há tipos de carne diferentes que cada país exporta. O Brasil tem mais interesse em carne congelada, os outros em carne resfriada. Isso tudo são temas muito técnicos que a gente vai ter que definir. Não sei se eu esqueci alguma parte das suas perguntas. Não sei se você... Obrigado, está bem? Bom dia, ministro. Alonso, embaixador. Eu queria fazer uma pergunta sobre a entrada em vigor do acordo, mas queria, num passo anterior, a questão dos parlamentos. Salvo o engano, você tem um período agora de revisão. Você vai ter assinatura da parte europeia pelo Conselho Europeu e aqui pelos poderes executivos dos quatro membros para enviar o texto para os seus respectivos parlamentos. Nessa questão da assinatura, aqui pelos Estados-membros do Brasil, pelas presidências, os senhores consideram que isso vai ser possível antes da eleição argentina? Existe algum risco, já como o próprio presidente Bolsonaro menciona, a questão da possível volta de um governo questionerista na Argentina com uma visão mais protecionista? Os senhores identificam algum risco de que, se essa assinatura for, para depois desse calendário eleitoral, uma eventual mudança de poder na Argentina, com uma outra visão, coloque algum tipo de dificuldade, coloque em risco que esse acordo saia do papel? Muito obrigado. Bem, em função do trabalho que ainda é necessário jurídico, digamos, para realmente transformar, rever toda a linguagem jurídica do acordo, que ainda é necessário, eu acho difícil que ele possa ser assinado antes de outubro, quando são as eleições argentinas. Então, o que leva para a sua segunda pergunta. Eu acho que é claríssimo o empenho, o complemento que o governo argentino com o presidente Macri tem nesse acordo. Como eu disse no começo, esse engajamento argentino nessa presidência pretenta para a Argentina foi absolutamente fundamental para essa conclusão exitosa, juntamente com a disposição negociadora do Brasil. Então, isso é a situação que nós temos. Eu acho que cabe aos argentinos, na eleição, levar isso em conta, entre outras coisas que levarão em conta no momento da sua decisão. Quer dizer, se existem determinados candidatos que colocarão em risco a participação argentina nesse acordo, com as vantagens que ele tem, as pessoas acho que levarão isso em conta. Enquanto que, do ponto de vista do governo do presidente Macri, eu acho que é claríssimo o empenho total dentro de uma visão estratégica argentina, que é muito coincidente com a nossa, de o que é o processo de integração, do que é o processo de uma integração aberta. Então, já está claríssimo que, por parte do presidente Macri e do seu time, existe um compromisso total com esse acordo e com essa linha. Porque, como eu digo, esse acordo é, se tudo der certo, o começo de todo um processo, de uma série de acordos muito significativos, no curto prazo, acho que podemos dizer assim, que colocará, claro, falei do Brasil, estamos aqui, mas que colocará também a Argentina como um outro, com uma posição completamente diferente, muito melhor, nas cadeias de valor, com muito mais condições de atração de investimentos. Acho que esse tema da atração de investimentos é uma das grandes prioridades, inclusive, do governo argentino, nesse acordo, que já espera que isso comece a se materializar, como no nosso caso também, que investimentos comecem a se materializar, mesmo antes da entrada em vigor do acordo. Acho que isso vai acontecer já proximamente, os empresários já vão começar a se reposicionar nos mercados do Mercosul. Então, acho que certamente a atitude, isso caberá, claro, aos argentinos, a atitude de cada candidato em relação ao acordo do Mercosul União Europeia e a essa estratégia de reinserção comercial, será uma coisa que os argentinos vão ter que avaliar e se posicionar de acordo. Acho que, no caso, como eu dizia do governo do presidente Macri, do presidente Macri, está claríssima qual é a posição. Obrigado. 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 Obrigado.